Fala, torcedor bicolor! Papão vai jogar domingo contra o Amazonas em busca da classificação matemática para a Série B. Moralmente, como estão dizendo, o Paissandu já está na Série B, mas matematicamente ainda não. Porém, sábado ainda, estou gravando esse vídeo na sexta, se você estiver vendo no sábado, você pode acabar até mesmo acompanhando o jogo entre Botafogo e Volta Redonda. O resultado desse jogo pode determinar já que o Paissandu entre em campo no domingo, classificado para a Série B de 2024. O Botafogo recebe Volta Redonda e pode, caso vença ou empate esse jogo, acabar ajudando o Paissandu. A questão aqui é que a imprensa da Paraíba não está muito confiante no Botafogo da Paraíba. Os torcedores também estão muito desconfiados. E o clima após duas derrotas para o Paissandu não é lá dos melhores. Bora conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Antes, quero te convidar para se inscrever no canal Meu Paissandu. Se você for novo ou nova por aqui, quer sempre se manter informado sobre o nosso querido e amado clube Papão da Curuzu, é só clicar no botão de inscrever-se. E não esquece de deixar esse like para que esse conteúdo ache muitos outros torcedores do Papão aqui no YouTube. Vamos juntos, fica com a vinheta, não sai daí. Antes da gente começar, bora dar uma passada aqui no site da Poder Esporte, que patrocina o canal Meu Paissandu. E eu indico vocês a fazerem seus palpites na poderesportes.bet, beleza? O link sempre fica na descrição dos nossos vídeos e também sempre no primeiro comentário fixado. Além disso, esse QR Code que está bem aqui abaixo, é só você apontar o seu celular que já vai também para o site da Poder Esporte. Separei aqui alguns jogos do sábado para a gente fazer nossos palpites, porque a gente não pode deixar essas oportunidades passarem. O Fortaleza vai receber o Grêmio, mas está focado na Sul-Americana no meio da semana. Vai poupar muitos jogadores contra o Grêmio e, na minha opinião, o Grêmio vai levar esses pontos aí para o Grande do Sul, porque vai com o time completo querendo se aproximar cada vez mais do líder Botafogo. O Flamengo vai receber o Bahia. O Flamengo, que agora teve a despedida do seu treinador Sampaoli, vai jogar, provavelmente, com o seu treinador interino. Provavelmente, os ares estarão renovados aí para essa partida e quem estava sem oportunidade no Flamengo agora vai querer dar o seu máximo para agradar o novo treinador que está vindo por aí. Por esse motivo, meu palpite é a vitória do Flamengo dentro do Maracanã. O São Paulo vem embalado após o título da Copa do Brasil. Vai pegar um Corinthians aí com o recém-contratado Mano Menezes. Meu palpite dentro do Morumbi, o São Paulo é muito forte e meu palpite para esse jogo é uma vitória do Tricolor Paulista. E o Cuiabá vai acabar recebendo o Fluminense, né? O Fluminense que vem aí de uma disputa de Libertadores vai jogar contra o Cuiabá e os garotos que não tiveram oportunidade de atuar na Libertadores vão entrar com sede de mostrar serviço nesse jogo. Vai pegar o Cuiabá muito fragilizado nesse campeonato brasileiro. Provavelmente vai ser outra vitória do Fluminense e outra derrota do Cuiabá, né? Então meus palpites são nesses quatro jogos aí para vocês experimentarem a emoção de vencer com a Poder Esporte, beleza? Depósito a partir de R$2,00 você já pode fazer os seus palpites. Bora continuar com o assunto do vídeo. Bom, eu separei aqui esse vídeo da imprensa paraibana falando a respeito do Botafogo da Paraíba, né? Como é que ele está, o momento e tudo mais. Eu quero acompanhar esse vídeo aqui, uma espécie de react aqui, né? Acompanhar esse vídeo junto com vocês, para vocês se informarem junto comigo aqui a respeito do que eles estão falando lá do Botafogo na Paraíba, que vai jogar contra o Volta Redonda. Lembrando que esse jogo a gente vai assistir juntos aqui no canal Meu Pai Sandu. Vou abrir uma live aqui na hora do vídeo, para a gente acompanhar juntos aqui através da narração do Dazon, os lances aqui. Eu vou colocar tudo para vocês, beleza? Bora lá. O time realmente tinha condições de acesso, era real essa possibilidade e é real a possibilidade até hoje. Só que eu confesso que dois aspectos me preocupam. O primeiro é o psicológico, né? E o segundo é essa defesa que é uma grande peneira, né? Na realidade, e que conseguiu piorar em relação ao que era na primeira fase. Se o Surian resolver isso, conseguir, enfim, resolver, ou pelo menos minimizar esses dois aspectos... Pessoal falando bastante da defesa do Botafogo, né? A defesa do Botafogo preocupa bastante aí a galera de lá, né? Bora ver. Eu acredito sim que ainda é possível, né? Porque são dois confrontos diretos, né? E aí não pode esquecer que tem que torcer muito pelo Pai Sandu também no domingo, né? Porque mesmo que o Botafogo ganhe o Volta Redonda... Que coisa, né? Agora eles vão ter que torcer para o time mais frágil. Que coisa, né? Se o Amazonas ganha do Pai Sandu no domingo, a situação fica praticamente impossível, né? Porque aí o Botafogo teria que, além de vencer o Amazonas, tirar a saldo de gol. Então, realmente, seria praticamente uma eliminação já nessa rodada. No entanto, tem que ganhar do Volta Redonda, né? Para chegar a seis pontos e torcer para o Pai Sandu segurar pelo menos um empatezinho lá contra o Amazonas. Na melhor das hipóteses, né? O Botafogo pode até jogar pelo empate lá em Manaus. Mas eu acho, inclusive, que é melhor não jogar pelo empate. Acho que é melhor o Botafogo ir precisando ganhar. Se disser o Botafogo que tem que empatar, ele perde. Aí vai ser aquele gol no final do Amazonas, nos acréscimos no segundo tempo. Exato. Ô, meninos... A gente já está acostumado. Iago, você puxou essa questão do psicológico, né? Citou dois... Eu acho que a gente pode, de fato, aqui, uma opinião, né? Pelo que a gente já vem conversando. É o que a gente vê, essa questão da defesa. E essa questão psicológica... Porque o próprio Surian fala muito, já nesses últimos três jogos, né? Contra o Volta, contra o Pai Sandugo, lá no Belém e aqui. É sempre assim. Falta de atenção. É falta de atenção. A gente tomou o gol por falta de atenção. Falhou por falta de atenção. A gente treinou a jogada a semana inteira e... Mas por uma falta de atenção tomamos o gol. Haja falta de atenção. Pois é, e assim, eu fiquei... Cara, o que está acontecendo com esses jogadores que eles estão tão desatentos? O que é que acontece ali no momento do lance, do jogo, no segundo tempo, principalmente, que a galera dá uma apagada? É o time do TDAH, é? É. Não sei, cara. Eu fico isso... Toda vez que ele fala isso, cara, o que é que está acontecendo com esses jogadores? O que mais me chama atenção é que ele consegue, pelo menos na entrevista dele, né? Posteriormente ao jogo, ele diz que aquilo foi treinado, porque ele já sabia que ia ser assim. E que os jogadores sabiam que ia ser assim, mesmo assim deu errado. Mas é que eu acho mais estranho. Não, e assim, eu não sei se é um discurso também combinado, a gente que trabalha com esporte há algum tempo, a gente sabe que muitas vezes, eu não sei se é dito para falar alguma coisa, porque assim, os jogadores falam a mesma coisa, o Pipico fala a mesma coisa, a gente está errando por falta de atenção, o Netinho já falou que era por falta de atenção, o Renatinho, é uma grande falta de atenção que está acontecendo. Aí, o Iago falou essa questão psicológica, o Botafogo não tem, né? É um profissional psicólogo. Eu não estou dizendo que essa é a culpa de tudo que está acontecendo, mas vocês acham que poderia ajudar, já que eles próprios consideram que o time está errando dentro de campo por falta de atenção? Será que ajudaria? Isso é uma conversa, uma concentração, já que estão, enfim, estão se dispersando. Para vocês entenderem que o jogo, ele é... Olha, vou falar assim, eu acho que não foi falta de atenção no último jogo, que no penúltimo jogo, eles ainda se doem muito pelo gol que tomaram no último segundo de jogo contra o Paysandu. Na minha opinião, não foi falta de atenção. Na minha opinião, foi soberba. Na minha opinião, foi acharem que o jogo já tinha acabado antes do jogo acabar. Isso aí não é falta de atenção. Falta de atenção é tu ter um lance em que está todo mundo disperso da jogada. Quando, na verdade, eles não estavam dispersos. Eles estavam cantando ali que já tinham garantido os pontos e que o jogo já tinha acabado. Quando, na verdade, a bola ainda estava rolando. Né? Eu acho que, assim, que é falta de jogar o jogo até o último apito, né? É isso que eu acho. Eu acho que o Botafogo está pecando por parar de jogar antes do tempo. É, ele é intenso. O futebol, né? Diferente de outras modalidades coletivas. Eu estou aqui com a camisa do Boston Celtics, né? Que é um time de basquete. A maior parte das modalidades coletivas, o vôlei, enfim, entre outras, elas oferecem uma oportunidade de recuperação muito grande, né? Porque são jogos que você consegue abrir o placar e recuperar o placar. É possível chegar. Você tem várias oportunidades de... O futebol, não. O futebol, um segundo, resolve o jogo. Acaba, define a partida. É verdade. Então, isso é um dos fatos que faz o futebol ser esse esporte que é tão querido na maior parte do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pune demais, né? Porque, muitas vezes, tem o melhor time, faz um grande jogo, mas você vacila em um momento e esse momento define o jogo. E é isso que tem acontecido, de certo modo, com o Botafogo. Acho que não vale esse argumento, por exemplo, para o jogo passado, né? O jogo passado, até porque foram três vezes, né? Mas valeu para vários momentos na competição, né? Empates que o time poderia não ter sofrido, né? A própria derrota em Belém para o Paissandu, embora o Paissandu já estivesse criando antes, mas foi uma desatenção em determinado momento. Então, o time, ele não pode descansar em nenhum momento, né? Só o apito do árbitro é que, de fato, lhe dá o direito ao relaxamento. Então, eu acho que a questão da falta de atenção é um ponto, mas não é só a falta de atenção. Aí tem os erros posicionais, né? Os erros de passe, que tem complicado demais a sair de bola. Os erros individuais. É, você pode até dar isso como uma opção uma vez ou duas, mas na recorrência que tem, eu acho que está faltando até, de certo modo, uma justificativa um pouco mais elaborada. Porque eu acho que essa não pode ser uma desculpa. Porque, pô, se é falta de atenção aí, é o quê? Os caras não estão afim? Não estão se entregando? Sim, exato. Porque, assim, um erro é ok, mas vários erros e vários erros... Quer dizer, e o pior é ficar sempre, tipo assim, aí contra o Volta Redonda foi falta de atenção, contra o Pai Sandu, falta de atenção, contra o Pai Sandu, agora falta de atenção. Então, amigo... Dá um silêncio. É a mesma coisa. É, exato. Então, assim, meu irmão, eu vou estar toda hora te dizendo a mesma coisa. Você disser, Elisa, você errou um negócio quarta-feira, aí eu vou na Quinta Rio de novo, você, Elisa, você errou ontem, aí eu venho hoje e erro de novo, a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo prático, um exemplo prático, baseado nas palavras do próprio Surya. Quando você entrevistou ele na semana passada, aí ele disse assim, inclusive nós falamos aqui disso aí, como é que a gente leva um gol de lateral? Aí ele disse, aquele lateral, nós falamos a semana inteira que o Pai Sandu tinha uma jogada de lateral, que essa bola é lançada na área e alguém desvia de cabeça. Treinamos isso e na hora a gente falha, como é que pode? Quer dizer, eu que pergunto a ele, como é que pode, né? Ele pergunta, eu pergunto a ele, ele que é o chefe. Ele treinou isso aí e leva um gol desse jeito. Então, quem falhou não joga mais, né? Tira os caras e bota o outro. É, exatamente. Se eu treino, 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 o caba vai na hora e não faz aquilo que foi treinado, então bota o outro. Exatamente. E quem tá com essa falta de atenção aí, meu amigo, é colocar quem tá com atenção, porque, sinceramente, não pode tá acontecendo o que aconteceu, né? São três derrotas aí e mais uma derrota complica muito o Botafogo. Mas bora ver, deixa eu trazer a galera pra... Pois é, galera. A gente pode até ver aí que o pessoal lá na Paraíba não tá muito confiante, né? No Botafogo da Paraíba. Então, isso até reflete aqui no País Sandu, porque acaba elevando o nível de concentração dos nossos jogadores, da comissão técnica, que não pode estar confiando ali no Botafogo da Paraíba, né? E a gente tá vendo isso nas declarações dos jogadores, ouvindo entrevista do Robinho, entrevista do Giovanni, do Helio Luiz Anjo, Matheus Nogueira, todo mundo muito bem concentrado, apesar dos 10 pontos, 100% focado no próximo adversário, que é o Amazonas. E pode ter certeza que o Amazonas também ainda acredita muito nessa fragilidade do Botafogo da Paraíba e em vir pra cá, pra Belém, conseguir os três pontos. Eles estão crentes que vão conseguir isso. E eles podem até achar que, pelo fato do País Sandu já ter 10 pontos, pode acabar relaxando na partida, mas o que eu tô vendo é muito pelo contrário. O País Sandu quer mais, o País Sandu quer disputar ali a final contra o Brusque. Então, acho que o torcedor bicolor tem que ficar tranquilo, porque apesar de que o Botafogo esteja fragilizado, o País Sandu tá muito bem preparado pra esse jogo contra o Amazonas. Lembrando que vai acontecer uma grandiosa festa no domingo, aí, nessa partida entre País Sandu e Amazonas. E detalhe, hein, tá rolando sorteio lá no Instagram, arroba canal meu País Sandu, de um par de ingressos pra esse jogo. Se tu ainda não tem o teu ingresso, ou se quer levar mais pessoas aí junto contigo pra esse jogo, vai lá no arroba canal meu País Sandu e participa lá do sorteio que tá acontecendo, beleza? Curtiu esse vídeo? Não esquece de deixar o teu likezão e de se inscrever aqui no canal meu País Sandu. Tamo junto, Marcelo Guedes, até a próxima, é nóis e fui!